Mais uma vez na condição de referência no que diz respeito ao combate ao câncer, o HC Barretos apresenta para todo o Brasil três novas aquisições. Na verdade, três robôs, avaliados em mais de dois milhões e meio de reais, e que serão operados por profissionais aqui do hospital, estarão à disposição de todo o Brasil. Isso coloca o HC Barretos como sendo um dos únicos, se não um único hospital em todo o mundo, a contar com esses equipamentos. Segundo informou o hospital, os novos equipamentos irão auxiliar na reabilitação dos pacientes durante o tratamento no hospital de câncer, sendo a equipe multidisciplinar composta por médicos, fisioterapeutas, fisiatras e terapeutas ocupacionais, com a expectativa de que sejam atendidas até cinco pessoas por dia. O médico fisiatra, Dr. Pedro Melhado Trovo, recebeu a nossa reportagem no evento, em que marcou a apresentação dos três robôs junto ao HC, e ele nos explicou em detalhes como funcionam os equipamentos. Nós somos talvez um dos únicos, ou talvez o único hospital oncológico do mundo a ter esse tipo de tecnologia, e é um aparelho que propicia e proporciona com que o paciente possa fazer um treino de marcha, que a gente chama, ou seja, caminhar, andar. Seja por uma cirurgia, um tumor, no nosso caso aqui, na coluna, a gente consegue colocá-lo e ele pode fazer o treino de marcha, estar caminhando, porque ele fica suspenso por essa estrutura, por esse suspensório aqui. Essa suspensão a gente consegue diminuir, aliviar o peso do paciente. Então, por exemplo, um paciente de 100 quilos, se eu quiser tirar 50% do peso dele, e deixar ele mais leve, eu consigo, o que vai facilitar para que ele possa estar caminhando. Junto a isso, a gente consegue controlar a velocidade da esteira, e aqui a gente tem também um sistema de jogo, que é interativo, então ele está relacionado ao aparelho, e o paciente, na verdade, ele é o personagem principal ali do jogo, então, por exemplo, ele está caminhando numa mata, numa selva, aparece um obstáculo, ele tem que passar aquele obstáculo, então, isso torna a terapia mais prazerosa para o paciente. Diferente de repente ele vir aqui e ficar fazendo um exercício, não que não seja bom, também é bom, mas isso deixa o ambiente mais gostoso, mais prazeroso para o paciente, ou seja, o paciente, ele fica mais, assim, ele tem uma vontade maior de estar participando das terapias. Os outros dois robôs ocupam o mesmo espaço e desempenham funções com algumas diferenciações de tecnologia, sendo essas funções e diferenciações também explicadas pelo médico doutor Pedro Melhado. Bom, aqui nós temos o Armel, o Armel é um robô, é um aparelho para a gente treinar movimento de membro superior, né, ou seja, de braço. Ele é ambidestro, a gente pode usar tanto o membro superior direito quanto o esquerdo. Aquele de lá, o Armel Power, é uma tecnologia mais nova, nós somos o primeiro hospital oncológico da América Latina, com certeza, ter essa tecnologia e talvez um dos únicos do mundo também, o Armel Power, em que ele possibilita a terapia com o paciente totalmente plégico, que a gente fala, ou seja, o paciente perde totalmente a força, tem zero de força muscular. A gente consegue colocar porque o robô vai conseguir iniciar esses movimentos para o paciente e a intenção é, claro, recuperar o que a gente puder desse movimento que no momento ali está perdido, né, ou prejudicado. Vale destacar que o setor de fisioterapia também recebeu outros equipamentos. No caso, foram algumas unidades de cadeiras motorizadas, tipo scooter, que auxiliarão na recuperação e movimentação dos pacientes do hospital, como destaca o fisioterapeuta Almir José Sarri. Um dos equipamentos que nós estamos recebendo para esse projeto de reabilitação, nós recebemos cadeiras, duas scooters, e também tem cadeiras que o paciente que não tem mobilidade, que não consegue ficar em pé, esse paciente ele é fixado na cadeira e com controle a cadeira fica em pé. Isso é um grande avanço para esse paciente também, que há muito tempo não consegue ficar em pé, ou que por essa falta de mobilidade ele não consegue pegar algum objeto que esteja numa certa altura, então isso é um ganho muito grande para ele, né, porque faz esse paciente voltar a ter aquela sensação de ficar em pé novamente, de de repente ter uma autonomia. E também as scooters para o paciente que às vezes de difícil locomoção, dentro do próprio departamento, dentro da própria instituição, ele poderá fazer uso também dessas cadeiras. E aí E aí E aí